Iria ser sua medicina A cura de sua doideira Te dar o que merece Fazer chover na sexta-feira Iria ser o seu herói O mais famoso do planeta Te dar presentes e carinhos Mudar o rumo do cometa Mas eu não sou o que espera Nem consigo acabar com a nossa guerra Se você me deixar agora Na volta essa canção te espera Se você me deixar agora Na volta essa canção te espera Se você me deixar agora Iria ser sua medicina A cura de sua doideira Te dar o que merece Fazer chover na sexta-feira Iria ser o seu herói O mais famoso do planeta Te dar presentes e carinhos Mudar o rumo do cometa Mas eu não sou o que espera Nem consigo acabar com a nossa guerra Se você me deixar agora Se você me deixar agora Na volta essa canção te espera Se você me deixar agora Na volta essa canção te espera Se você me deixar agora Se você me deixar agora Na volta essa canção te espera Se você me deixar agora Se você me deixar agora Na volta essa canção te espera Se você me deixar agora 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 Legenda Adriana Zanotto